Fala touro, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui no canal. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. Essa leitura é uma leitura geral para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Touro. Pega aquilo que você sentir que é para você, o que não ressoar, solta para o Universo. Lembrando sempre que as energias, elas são, vou estar distante aqui, que elas são gerais e são também atemporais, certo? Dê uma olhada nos seus outros signos fortes do Simop e na leitura mensal, que já está disponível aqui no canal também. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem a relação dos decks que eu utilizo, tem outras informações adicionais e tem também o link do site Astrocentro para você estar realizando uma leitura particular com algum profissional da área, porque eu não estou fazendo leituras particulares no momento. Gostaria só de reforçar isso, certo? Vamos lá? Vou estar abrindo a leitura de vocês com o baralho das Marias Padilhas. Boa sorte, certo? Vamos lá? O que a gente tem? Uma energia, por favor, com o baralho das Padilhas para Touro. Touro, uma energia. Gente, a mesma carta que caiu para a Virgem. Ó, duas aqui eu consegui, uma eu consegui ver, que é a mesma que saiu. Pessoa perigosa e desgastante. Vamos lá, vamos por etapa que eu já estou... Oh, Deus. Em casa. Espiritualidade menor. E morte, doença, mediunidade. Touro. Justiça, equilíbrio, embaraço, dificuldades, amigo fiel e aliado. Olha só, Touro. Vocês sabem, né? A energia pode estar invertida, pode ser para alguém que vocês estão lidando, pode ser, enfim. Aqui eu estou vendo que tem uma energia não muito bacana, tá? Rondando vocês aí. Pode ser de uma pessoa que já desencarnou. Estão me falando sobre isso aqui. Tem que tomar muito cuidado. Que para alguns pode ser a respeito de uma pessoa que já desencarnou. Tem que tomar cuidado com os nossos... Com os nossos não, né? Porque eu não sou taurina. Mas com alguns pensamentos, com algumas coisas que a gente pensa, né? Para não atrair uma vibração que não é bacana. Às vezes é uma pessoa que não foi muito legal com vocês. Ou não foi presente. Às vezes não teve nada de ruim referente a essa pessoa. Mas ela não foi presente. Só que você... Não sei. Acaba atraindo uma energia que não é bacana, tá? Para outros... Aqui a gente tem a figura de um homem. Mas não necessariamente. Porque nesse daqui não tem a figura de uma mulher como pessoa perigosa. Desgastante. Não tem. Pode ser uma mulher. Aqui eu estou vendo a própria espiritualidade te avisando. A respeito de algum encerramento que é necessário acontecer. Tem muito forte o seu Zé aqui. Olha que esse baralho é das padilhas, né? Mas tem uma coisa de seu Zé te avisando. Seu Zé Pelindo. Para quem se identificar com esse ponto, tá? Te avisando que, ó... Chega, já deu. Talvez de ter algum comportamento. Ou de... De deixar essa pessoa fazer parte da tua vida. Tem alguém aqui sendo intuído a mudar uma situação. Às vezes é o próprio taurino. A própria taurina. Que tá numa situação que tá desgastando outras pessoas. Gente, podem inverter a sua vez aí. Acontece. O que vai fazer? Às vezes a gente quer insistir muito em algo. E no final a gente acaba prejudicando alguém. Tem que tomar cuidado com isso aqui, tá? Mas enfim, pra maioria, não sinto que é muito isso. Eu sinto... Né? Que tem uma energia que tá rondando a casa de vocês. O ambiente... O corpo físico de vocês aqui. E vocês estão sendo alertados sobre isso. Mas é referente ou a uma pessoa que já desencarnou. Vocês estão pensando muito nessa pessoa. Ou é uma pessoa que convive com vocês. Ou é uma pessoa que... Que vocês estão com uma certa amizade, andando. Eu não sei, gente. Tá um pouco confuso essa parte aqui. Vamos ver. O que mais? Não dá pra explicar muito ainda. Então tem algo que vai ser encerrado aí. De alguma forma... Por algum motivo... Vai ser encerrado sim aqui. Só que a sensação que eu tenho... Que não é alguém... Se for uma pessoa... Assim... Vocês podem até ter conhecido essa pessoa há pouco tempo. Ter uma amizade com essa pessoa há pouco tempo e tal. Não sei. Vamos ver aqui. Não quero me arriscar a falar coisas. Porque... Mas eu não estou gostando muito dessa vibração. Deixa eu beber uma água. Não estou gostando muito, não. Eu não estou gostando. Vamos ver. Que massa. Que massa. Que massa. Que massa. Tem algum tipo. Eles estão falando que tem algum tipo de comportamento trazendo uma baixa energia aí. É você se auto-sabotando de alguma forma. Vamos entender. O que mais? Ou aqui eles estão falando que pode ser uma energia externa tentando afetar teu ambiente familiar. Ou teu corpo físico de alguma maneira. Uma energia obsessora não muito bacana. De que eles estão tentando te avisar sobre isso. Para que você faça alguma coisa. Mas você não está fazendo. O que mais, touro? Eita, meu Deus. A Imperatriz. Um págino de copas. Mais uma. Para alguns isso aqui pode ter uma rainha de ouros. Pode ter uma relação com mãe. Pode ser uma relação materna. Não é assim. Com a própria mãe. Eu acho que na leitura passada eu falei alguma coisa sobre relacionamentos narcisistas. Ou pode ser uma figura que... Como a gente tem esse págino de copas. Que tem uma estabilidade financeira bacana. Mas que também podem ter filhos envolvidos nessa situação. Filhos pequenos. Olha aí. Sete de espadas. Três de ouros. Gente. A energia pode ter invertida. Mas aqui eu estou sentindo uma energia um pouco invasora. No campo energético. No campo familiar. No campo físico. E vem de alguém. Tem alguém que está dando uma brecha. Para essa energia. O que mais? Aqui a gente tem energia de livre e touro. Cavaleiro de copas. Do que a gente está falando? O mago. Energia de virgem. E gêmeos. Três de copas. Então assim. Vamos... Aqui está muito pautado para um novo projeto. Um novo relacionamento. Para uma nova construção de família. Para algo nesse sentido. Está muito benéfico. Está bem bacana. Está próspero. Está lindo. Nossa senhora. Está perfeito. Né? Só que tem alguma energia que vocês estão deixando que acesse em vocês. Então às vezes é uma amizade que é tóxica. Alguém que entrou na casa de vocês. Alguém que quer tentar ter um vínculo aí com vocês de alguma forma. Ou é você que está com algum comportamento. Né? Complicado. Que precisa mudar. Né? Nessa nova fase. Aqui eu não estou vendo nenhuma questão de relacionamento amoroso. No sentido... É... Pera aí. No sentido... De relacionamento amoroso. No sentido... De reconciliação. Por exemplo. Eu não estou sentindo isso não. Eu estou sentindo vocês entrando numa nova etapa. E alguém tentando atrapalhar essa etapa aqui. Então vamos supor que você conseguiu um trabalho. Um emprego, né? Conseguiu um emprego. Não sei o que. Aí tem um atual ou tem um ex aqui que é misericórdia. Que é misericórdia. Vou falar assim. Que é um problema na vida de vocês. E você está prosperando. Você está crescendo. Então o universo está falando o seguinte. Melhor encerrar. É melhor você dar fim nisso aqui. Porque você dando fim a isso. Você vai ter aqui o que você precisa. Tá? Para alguns pode envolver uma questão de justiça. Justiça dos homens, né? Questões. Processos. Sei lá. De alguma forma. Você vencendo esse obstáculo referente a essa pessoa perigosa e desgastante. Isso saiu para virgem. Tá? Se vocês quiserem estar dando uma assistida. E conseguindo abrir os caminhos de vocês em diversas áreas. Me dá mais uma. Olha aqui. Dois de copas no fundo de deck. Uma carta que fala de parcerias afetivas amorosas. O que a gente está falando? Touro. Gente, para alguns tem uma chegada de uma criança aqui, tá? Tem uma chegada de uma criança para alguns aqui. O que a gente está falando? Touro. Interessante. O mundo. Então tem um ciclo mais abundante para vocês. E quem for manipulador aqui de alguma forma. Tentando te usar. Vai embora. Essa pessoa perigosa e desgastante aqui. Não vai ficar não. Não vai ficar mesmo. Nem vou deixar isso acontecer. Cavaleiro de paus. A força. E um 10 de espadas. Um 3 de espadas. É, gente. É. Aqui tem muito uma coisa assim. Não é de reconciliação. Mas tem gente terminando o relacionamento com pessoas que são extremamente tóxicas aqui. Tóxicas. Misericórdia. Esse relacionamento pode ser um relacionamento familiar também, tá? Com algum parente. Para viver uma nova realidade emocional com alguém. Às vezes é mãe e pai que enchem o saco de vocês. Que não conseguem evoluir. Prende vocês. Vivem um relacionamento complicado. Né? E vocês querem ter uma vida com alguém. Mas a pessoa não deixa. Não sei. E vocês vão conseguir resolver essa questão. Quando é alguém no sentido amoroso. Você está com alguém que não te ajuda a crescer. Nossa. Não te ajuda em nada. Não faz nada da vida. Nada da vida. E não é no sentido de trabalhar. Ter lá o dinheiro. Finalmente. Não é só sobre isso. Sabe? É sobre não ter perspectiva de vida. Não se cuidar. Algo nesse aspecto. Né? Então, assim. Essas vibrações estão sendo retiradas. Para que você viva uma nova realidade. Um casamento. Um relacionamento. Um novo trabalho. Se for uma questão profissional. Estão te afetando. Estão te prejudicando no teu profissional. Né? Estão te prejudicando no teu profissional. De alguma maneira. E isso afeta o teu relacionamento. Você não vai ficar nesse trabalho. Não vai. Não vai. Porque, assim. Gente. Invertam os papéis aí. Mas o que for complicado vai sair. Não tem como. É diferente quando você tem, assim. Um desentendimento. Uma desavença. Com a pessoa que você gosta. Ou no trabalho e tal. Mas você vê que a coisa está andando. Está prosperando. É uma coisa. O problema com a treta. É pesada. Todo mundo se trava. Ninguém evolui. Não. Não tem uma coisa errada aqui, né? Vamos entender mais. Melhor. Com o... Ó. Cavaleiro de Copas de novo. Vamos entender melhor aqui com o... Tarô da Bruxa Moderna. Vamos ver. A Imperatriz. Por favor. Com o Tarô da Bruxa Moderna. Touro. Olha aí. O Diabo. Energia de Capricórnio. Mais uma. Misericórdia. Cinco de espadas. Três de paus. Então, gente. Para alguns, a gente está falando de um relacionamento com uma mãe. Narcisista aqui. Para alguns, é a própria mãe. Tá? Se não for isso, é alguém tendo um comportamento que não é legal com vocês. Podem inverter os papéis. Às vezes, é você que está se percebendo que está tendo um comportamento nocivo com alguém. Mas aí, é um outro caso. Não que tenha que descartar. Não que... Não. É uma coisa da pessoa se perceber. Ver que está tendo um comportamento que não são legais por questões passadas. Por questões de relacionamento, às vezes, narcisistas com família. É isso. A gente acaba perpetuando comportamentos. Né? Se a pessoa, ela tiver consciência. Maravilha. A relação vai durar. O trabalho vai fluir. E agora, se não, essa pessoa também vai ser retirada da tua vida. Mas a base dessa questão é um relacionamento materno aqui. É um relacionamento com alguma mãe. Ó, página de copas de novo. A estrela, dois de copas, dois de espadas. Mais uma. Dois de paus. Só que alguém precisa largar o osso. Então, assim. Tem alguém tendo algum comportamento nocivo, tóxico mesmo. Tá? Que precisa soltar alguma situação. Às vezes, são memórias maternas. Às vezes, são vícios. Não sei. Precisa mudar algum comportamento que sufoca. Às vezes, é o próprio taurino que tá percebendo que tá correndo atrás de uma situação aqui. Tá tentando insistir no crescimento de algo que não tem resolução. Que não tem mudança. Não tem mudança aqui. Tá? É aquilo, gente. A pessoa muda se ela quiser. Não adianta você falar. Ah, não faz isso. Não fuma. Não faz. Não bebe. Não sei o que. A pessoa tem que mudar por ela. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Então, vocês estão percebendo a hora de mudar a trajetória. Fazer um novo rumo aí na vida de vocês. Ó, quatro de copas. O que a gente tá falando? Porque é isso. Tem alguém que precisa lidar com as próprias frustrações. E talvez não tenha uma consciência emocional aqui. Né? Tem uma coisa de imaturidade realmente emocional. E tá descontando, tá descontando ou tá usando coisas como válvula de escape. Assim, tudo é um exemplo mais amplo, tá? Tá tendo comportamentos que não são legais. Controle e tal. O que a gente tá falando? Quatro de pausa. A gente tá falando de alguma estrutura. Então, vamos supor que alguém esteja sendo pressionado. Né? Tem muita aquela coisa assim, de mãe, né? Não é toda mãe. Mas tem mãe que é assim. Ah, quando é que você vai casar? Quando é que você vai ter filho? E fica nessa coisa. Ou quando é que você vai arranjar alguém que é assim, que é assado. Aí fica nessa pressão. Ou você se cobra a respeito disso. Sabe? Isso aqui pode estar envolvendo o ambiente profissional também. É, gente. Tem alguma situação que precisa ser revisada. Dez de ouros. Vamos ver. Pagem de copas, por favor. A torre. Eita misericórdia. Mais uma. Seis de espadas. Oito de ouros. E aqui a gente tá falando de que tem alguma coisa inicial. Que ela não dura por muito tempo. Ela não vai durar por muito tempo. Não vai durar. Se já não acabou. Tá? Deixa eu só confirmar alguma coisa aqui. O que não for pra ficar na tua energia, ela não vai ficar. Agora, pode ser. Aqui pode ser uma outra perspectiva muito mais profunda que é o quê? Eu tenho, Amanda, um comportamento tóxico. Eu tenho um comportamento controlador. Ou a pessoa que eu tô. Ou o trabalho. Aí sabe quando o universo envia uma situação? A pessoa engravida. Tem muita coisa de gravidez aqui. A pessoa engravida. Ou envia um novo relacionamento. Que é bem bacana. Que é estável. Que é próspero. Só que a própria pessoa, ela tem que aprender. Assim, por aqui. Né? Mas não no sentido controlador, como a gente tava falando. Mas no sentido assim. Eu me valorizo. Eu cuido do meu. Eu não posso achar que o outro tem que mudar por mim. Então, pode ser isso também, né? Porque às vezes a pessoa, ela vai ter consciência do que ela passou na vida dela. Do que ela passou na vida dela. Somente nessa nova experiência. Mas não quer dizer que a pessoa seja ruim. Quer dizer que ela tem uma tormenta aqui de situações que ela precisa curar. Isso não significa que você, taurino, taurina, né? Olha, inventa de papéis. Precise ser a terapeuta da pessoa. Tá sempre ali. Não. Tem coisa que a pessoa precisa passar sozinha. Então, assim. Se você chegar num momento que você fala. Não dá pra mim. Não tem condições de isso acontecer. Você retire, gente. Aqui é amor próprio. Aqui não é uma questão de você abandonar alguém. Sabe? Porque às vezes a gente quer cumprir uma missão. Fazer, ah, porque eu tenho propósito na vida de alguém. Não sei quem, não sei quem. Um monte de coisa. Gente, até um determinado ponto. Entende? Até um determinado ponto aqui. Nem sempre a gente vai tá... Resolvendo o problema de todo mundo do nosso jeito. É isso. Às vezes alguém precisa aprender a lidar com a própria criança interior. Que não adianta vocês ficarem batendo a tecla. Isso vale pra tudo. Casamento, amizade, trabalho. Você fala com a pessoa. A pessoa tá cagando pra você. Familiar. Aí você fica preso a um relacionamento tóxico aqui. Narcisista. Sei lá. Rainha de ouro. Tem coisas que mudam. Não tem coisa... Olha aí. Seis de copas. Rainha de ouro. Embaixo da espiritualidade menor. O sol. Essa pessoa, vocês, vocês ou essa outra pessoa, ou as duas situações, estão sendo chamadas a olhar pro mais profundo... Para a criança interior de vocês. A louca. E se dá uma chance de permitir uma nova situação aqui? Uma nova situação. Nova. Não é reconciliação amorosa. Às vezes muitos casais estão passando por uma crise aqui profunda, drástica. Um monte de coisa ruim. Ou até mesmo relacionamento com família. Para ver se aprende a cada um seguir teu rumo. Cada um seguir o teu caminho aqui. Não dá para mudar a história de ninguém sem... Com que o outro permita isso, sabe? Aqui a gente tem energia de Capricórnio, Ares, Sagitário, Capricórnio muito forte. Cavaleiro de espadas. Cavaleiro de ouro. Três de espadas. Cinco de copas. Sete de paus. Então é muito uma coisa assim, de alguém se permitir. A partir do momento que alguém se permite se enxergar como uma pessoa tóxica... As coisas mudam. Seja para realmente... A pessoa se esforçar para mudar uma realidade junto com você. Ou aceitar que não dá mais para conviver. Porque às vezes a pessoa fala, não, realmente eu sou assim. Então eu não quero te fazer mal. Então eu vou liberar isso aqui da tua energia. Eu vou me liberar da tua energia para você viver a tua vida. Cavaleiro de copas. Entendeu? Quatro de copas com cavaleiro de copas. Interessante. E um nove de copas. Só que assim, aqui está me dizendo também, é o seguinte, gente. Ah, só existe essa pessoa. Só existe esse trabalho. Só existe esse... Dez de ouro. Só existe essa oportunidade. Não, não só existe essa oportunidade. Por isso que eu estou falando. Para alguns não é um relacionamento de... Uma energia de reconciliação aqui, não. Aqui a gente está falando de um novo... Uma nova perspectiva de vida. Longe de alguém. E que vocês precisam aceitar essa nova perspectiva de vida. Perspectiva de vida. Vida. Sem achar que só existe essa. Essa aqui. Mais uma. Acabou? Pagem de espadas. Se a gente estiver falando de uma transição profissional, algo realmente não fluiu, não deu certo. Vocês estão construindo uma outra coisa. Aqui eles estão falando também o seguinte. Interessante isso. Talvez vocês quisessem muito uma realidade profissional. Só que onde vocês estavam, talvez no ambiente que vocês estavam, né? Naquela empresa, naquela casa, não sei. Gente, a coisa não ia acontecer. Não ia acontecer. Então, talvez aqui uma mudança física, uma mudança de área, de carreira. Cara, novos ares mesmo vem trazer esse reequilíbrio para vocês aqui, touro. Nossa, a litro está bem ampla. E aí vocês vão conseguir ver onde vocês achavam que tinha uma certa insatisfação. Vocês vão conseguir ver um resultado favorável de crescimento aqui. Dois de ouros, a lua, o imperador e um cavaleiro de copas. O mago, três de copas e o mundo, por favor. A força, touro. E a gente tem energia de leão, três de copas. A temperança. Olha só como que a energia vai mudar aqui completamente. O mundo, a gente tem um, dois, três, quatro. E o mundo com o rei de paus. Do que a gente está falando aqui? Cinco de paus. Três de copas. Putz. Mais um. Três de copas. Gente, tem mais de uma pessoa envolvida nessa situação, querendo ou não. Três de copas, duas vezes. Então, tem mais de uma pessoa envolvida, tá? Nós, pode ser um grupo, pode ser uma questão triangular também. Mas, às vezes, como eu falei, família se meter no relacionamento, né? Não sei se eu chego a falar. Alguém que não superou o passado. Alguém que não sabe lidar com o passado. Isso vai ser resolvido aqui. Pra que esse equilíbrio, ele reestabeleça. Mas tem uma confusão energética aqui. Tem alguém forçando a barra. É muita gente se metendo numa situação. Então, eu vejo aqui vocês precisando até tomar cuidado. Pra que vocês não confundam uma situação nova. Não confundam uma situação nova que é bacana com essa do passado. Com esses conflitos passados aí. Ou com gente querendo se meter por causa de você pedindo a opinião de outras pessoas. Então, cuidado com isso aqui, tá? O que você acha disso? Fulano falou isso comigo. Cuidado, tá? Não fica se expondo tanto, não. O importante é você procurar, às vezes, uma ajuda profissional. Espiritual. Pra ser ouvido, ouvida. Mas não é pra sair falando da vida de vocês, não. Porque eu vejo que quanto mais gente se mete, pior. Aqui. Porque, às vezes, tem processos que, às vezes, a própria pessoa tem que lidar sem a opinião de ninguém. Você, se você estiver passando por uma situação, você tem que lidar sem a opinião de ninguém. Só você sabe o que você passou, o que você sente. Não que, por exemplo, se for romance. Não que não tenha amor, mas chega uma hora que fala, meu irmão, isso aqui não é pra mim. Tô sofrendo muito. Tá? Vamos ver aqui uma mensagem cigana. As cartas ciganas. Reflexão. A felicidade é uma questão de equilíbrio interior. Conquista usando o coração, a razão e a justiça na mesma medida. É sobre isso. Certo touro é isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeos aqui no canal. Beijo. Tchau.